Morena Todo passado é cinza da madeira E eu soprei forte só pra te ver Morena Eu vim correndo, eu vim sorrindo Como uma criança pra brincar Morena Ah, meu amor Me busco em você, me vejo através como eu sou Me perco em você, buscando você Sorrindo, cantando, seguindo, te amando Eu vou sem parar no que penso Sem pensar no que sou O embalo manso, a rede, o sonho, a vida É a coisa mais bonita Vestido verde, trança negra De água clara, teu sorriso Morena Me vejo através como eu sou Eles passam como o vento passa A mão de sonho em teu cabelo Morena Morena Tchau 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 Tchau